Nesse vídeo finalmente o novo monstro Unicórnio Tyler e monstro Evil Mr. Green do mal no Garden of Bambam 4 Minha nossa galerinha, o novo monstro Unicórnio Tyler ficou muito mais assustador E agora ele é do mal, igual o Evil Bambam E se você não sabe quem é o monstro Unicórnio Tyler no Garden of Bambam Esse aqui é o Unicórnio Tyler, só que bonzinho, nessa versão ele é do bem Mas nessa forma aqui galera, ele ficou muito malvado E agora quer destruir o player, porque agora ele é igual o Evil Bambam malvado Meu Deus galera, e agora temos que escapar do Unicórnio Tyler malvado Eita galera, você já viu o monstro Mr. Green no Garden of Bambam? Se ainda não viu, esse é o Mr. Green que você conhece Aqui ele é do mal, só que nem é assustador Mas nessa versão aqui ele ficou muito mais assustador galera Olha isso, que topzera Agora ele é o Evil Mr. Green Então nesse vídeo eu vou mostrar pra você Todos os novos monstros muito legal no Garden of Bambam 4 E um deles é a Monstra Ciana, só que desse jeito Será galerinha que todos os monstros de Rainbow Friends também ficaram assim? Muito assustador no Garden of Bambam Minha nossa galera, esse vídeo está muito topzera Então eu já quero ver todos os novos monstros no Garden of Bambam agora Nesse vídeo do Fábio Dark Boa galerinha, então vamos lá Porque esse vídeo velho está muito topzera Cheio de novos monstros muito legal no Garden of Bambam Todos os novos monstros galera Ficou o Evil, ele ficou igual o Evil Bambam malvado E eu vou mostrar todos esses monstros muito legal no Garden of Bambam Nesse vídeo aqui galerinha Então velho, já deixa o like agora Se inscreve no canal Porque esse vídeo está muito top velho Eu já quero ver todos esses monstros muito legal Só que antes galera, se liga nesse desenho muito legal do meu amigão Arthur galerinha O meu super amigão Arthur fez esse desenho muito top E eu estou mostrando aqui nesse vídeo do Fábio Dark E galera, se você quer que eu olhe também o seu desenho no próximo vídeo É muito fácil É só você deixar o like agora velho Então já deixa o like Faz aí o teu desenho galerinha E me marca no Instagram Está aqui o arroba passando galerinha Faz os stories com seus desenhos E no próximo vídeo eu posso estar olhando também o teu desenho Então bora lá velho Porque o primeiro aqui é o do meu amigão Arthur Ele fez galerinha todos os monstros de Garten of Bambam Olha só aqui velho O desenho do Arthur está muito legalzão galerinha Ele fez o Jumbo Josh Mano, cadê o Jumbo Josh? Ah não mano Aqui é o monstro verde Está aqui o Jumbo Josh Monstro vermelho O purple dentro da ventilação O Bambam O monstro amarelo cabeça de frigideira E também está aqui no desenho do Arthur mano Olha só o Chef Pixter O Evil Bambam mano Será galerinha que foi o Evil Bambam que fez com que todos os monstros desse vídeo Ficassem muito malvados e assustador velho E esse desenho do Arthur está muito legal E esse aqui galerinha Ó, que eu vou colocar agora É o Arthur velho Só que agora segurando o desenho muito legal dele Arthur, like pra você Coração Esse desenho ficou muito bonitão mano Valeu por esse desenho Meu amigão Arthur velho E agora galerinha É o meu super amiguinho Bernardo Olha só aqui galera O Bernardo mano Que simpático Que topzera Bernardo Já vou dar like pra tu beleza Já vou dar coração mano Porque esse desenho aqui ó Bernardo Ficou muito bonito Olha isso galera Ele fez aqui ó No caderno dele Bernardo Tu já voltou as aulas Tá fazendo desenho aí no teu caderno Ficou muito bonitão Ele colocou aqui o nome Fábio Dark Que legal mano Ele desenhou aqui ó O Purple Hein galera Ele desenhou aqui ó Parte dos monstros também De Rainbow Friends ó Olha só aqui O Stephen Flynn Olha só o Jumbo Josh Mano Olha só a Jumbo Josie O Kama Hagudak E a Dama Taki Dá pra entender mano Esse desenho ficou muito bonitão Meu amigão Bernardo Like coração E olha só aqui agora galerinha Esse aqui ó É o Davi Luiz né Que fez ó Os personagens de Garton of Bambam Colocou aqui até galerinha O arroba ó Do Fabio Dark mano É o arroba do meu Instagram Galerinha Se você quer né Que o seu desenho apareça Me marca nos stories Galerinha Faz um desenho Me marca aí ó Que amanhã eu posso olhar O teu desenho também Beleza Mas agora né É o meu super amigão Davi Luiz Ele fez aqui galerinha O Happy Frank velho Que pegou galerinha O Monstro Lobo O Olhos de Olhos Num vídeo de ontem O Happy Frank Eu acho que ele é do mal hein galera E ele fez aqui também ó O Jumbo Josh O Bambam O Padre Ed Willis Ele fez aqui galerinha Olha só mano O Evil Bambam também velho O Nabi Nabi O Slow Celine Muito topzera Meu amigão Davi Luiz Like coração pra você Davi Luiz Esse desenho ficou muito bonito Viu cara E agora galerinha Olha só aqui mano Esse aqui galera É o Felipe mano Olha só o jeito Que o Felipe tá Ele é muito simpático E ele está assistindo ali ó O vídeo do Fabio Dark Que fez esse desenho Muito bonitão Ele fez galera Os monstros ó Que eu estou assistindo aqui ó Do Cartoon of Bambam Esse monstro aranha Olha só Esse Bambam mano Olha só esse outro aqui Que legalzão Meu amigo Felipe Like pra ti Coração Esse desenho ficou bonito Só que não acabou por aqui não mano Porque tem ó Outra foto dele mano Ele assistindo ó O vídeo do Fabio Dark Galerinha E aquele ali atrás ó É eu velho Ele tirou uma foto Com o desenho dele Assistindo o Fabio Dark Que desenho bonitão Meu amigão Felipe E esse agora galera É o meu amigão Ícaro velho Que fez ó Aniversário galerinha Ele completou ó 6 anos de idade Eu já vou dar os parabéns Pra você meu amigo Ícaro ó Parabéns pra você Muitos anos de vida Que Deus te abençoe sempre Meu amigão Ícaro E olha só aqui ó O aniversário dele galera Que aniversário legal mano Eu queria ter o aniversário Do Cartoon of Bambam viu Porque deve ser muito topzera O aniversário dele ó Teve aqui ó Todos os animais Os bichinhos de peluça né De Cartoon of Bambam Todos os bonecos Olha isso Que legal Galera Ele tem os bonecos velho Do Cartoon of Bambam O Ícaro Fez 6 anos Fez aqui ó Dois desenhos muito legal Pra me colocar no vídeo E agora eu estou vendo né O teu desenho Ícaro Ficou muito bonito E eu gostei bastante ó Parabéns pra você viu Feliz aniversário Likezão Coração Meu amigo Ícaro Ficou muito top E esse né É o João Bernardo Que fez aqui galera Os monstros de Garden of Bambam Olha só aqui ó O Bambam O Jumbo Josh Ele fez aqui galera A Nabilalena O Nabi Nabi O Stig Enfim mano Todos os personagens E até o monstro roxo Bem aqui no cantinho ó João Bernardo Valeu por esse desenho viu Muitos coração pra você Likezão Muito obrigado meu amigo Porque esse desenho ficou muito Bonitão Bora aqui pro próximo ó Porque agora É o meu amigo João Miguel Galerinha Eu não vou falar Qual é os personagens Que tá no desenho dele galera Porque ele mesmo vai falar Olha só o vídeo Que ele fez galera Mostrando o desenho dele E você também pode fazer hein Então faz o teu desenho Galerinha Faz um vídeo bem legal Que eu vou colocar igual ó O João Miguel Meu amigão Olha só Agora ó Esse aqui é o Jester Esse aqui é o Xerife Toadster Esse aqui é o Coach Picles E esse aqui é o Jumbo Josh Muito top Eita galera Mano no desenho dele tem o Jester O Jumbo Josh Ficou muito top João Miguel Like Coração Valeu por esse desenho Muito bonitão Então bora pro próximo né Porque agora é o Miguel velho O Miguel que também fez ó Aniversário completou também 6 anos de idade Parabéns pra você Meu amigo Miguel Que Deus te abençoe sempre ó E esse aniversário ficou muito bonito Viu Olha isso velho O tema do aniversário dele galera Foi da turma de Rainbow Friends Quem quer o aniversário galera Com a turma de Rainbow Friends E Garty of Bambam Deixa o like agora velho Então deixa o like Porque o aniversário dele Tá muito bonitão Eu gostei bastante Meu amigão Miguel Likezão Coração Feliz aniversário Tudo de bom Pra você meu amigo Miguel Tamo junto E agora né É o Miguel Pereira galera Que fez aqui ó Três personagens de Rainbow Friends Que ele é galerinha A monstra pink O azul babão E o monstro roxo O monstro roxo É o meu favorito No Rainbow Friends E eu gosto bastante Olha isso aqui ó O desenho do Miguel Pereira Olha só Coração Likezão Meu amigo Miguel Pereira Esse desenho ficou muito Bonitão mano Olha isso Que top E esse aqui né galera É outro Miguel mano O Miguelzinho aqui ó Que fez os monstros né De Garty of Bambam Meu amigão Miguel Que desenho bonito Que tu fez Eu gostei bastante E olha só aqui ó O teu desenho Tá aparecendo Do vídeo de hoje mano Miguel meu super Amigão Desenhou o Jumbo Josh O Bambam Malvado Será galera Que o Evil Bambam Vai aparecer no vídeo de hoje Eu acho que sim hein velho E olha só aqui ó O Jumbo Josh A Jumbo Josh Nabi Nabi O Evil Bambam também No desenho do meu amigão Miguel E esse galerinha É o Pedro mano Que faz aniversário Hoje Eita maluco Pedro meu super amigão Feliz aniversário Pra você viu É hoje mano Ainda bem que eu vi a tempo E eu posso te dar os parabéns Parabéns pra você Muitos anos de vida Que Deus te abençoe Meu amigo Pedro velho E olha só Aniversário dele ali velho Vai ser com os personagens ó De Rainbow Friends Ele tá mostrando O monstro laranja com milão Cuidado Pedro Senão o monstro laranja Vai comer o teu bolo velho Porque o monstro laranja Ele gosta de comer tudo Que ele vê pela frente Eu queria ir pro aniversário Do meu amigo Pedro Pra eu me dar os parabéns pra ele E comer esse bolo muito legal Com os personagens De Rainbow Friends Valeu Pedro Feliz aniversário E hoje vai ser muito legal Porque vai ter bolo Vai ter refrigerante Vai ter muitos balão Com o tema de Rainbow Friends E esses galera Foram todos os desenhos Do vídeo de hoje mano Olha só Ainda tá passando ali ó O aniversário do Pedro E se você quer né Que eu coloque o teu desenho No próximo vídeo É muito fácil viu Deixa o like Se inscreve no canal Envia o teu desenho Galerinha No meu Instagram Que amanhã Eu posso estar olhando O teu desenho Beleza? Mas enfim galerinha Vamos lá Porque a parte Que agora todos os monstros Ficaram muito assustadores No Garden of Babá Então vamos ver agora O Unicórnio Tyler do Mar Começou galera Olha só velho Vamos lá Porque eu quero ver O Unicórnio Tyler Olha isso Olha pra trás player Cuidado O que será que vai acontecer? Olha só Vai aparecer o primeiro monstro Será galera? Qual será o primeiro monstro hein? Eita doido Será se vai ser O Unicórnio Tyler do Mar Hein galera? Ou vai ser A Monstra Ciana Malvada? Ó Ó Eu já vi um olho ali mano Eu já vi um olho Olha isso Olhou pra cima Que? Cadê? Eita Olha isso mano É a Monstra Ciana Galerinha Como assim doido? A Monstra Ciana De Rainbow Friends No Garden of Babá Velho Corre Corre player Ó Corre barra Corre rápido Corre rápido Ela tá vindo atrás de tu Olha pra trás Lá vem ela Olha só galera A boca da Monstra Ciana Mano Atrás do player Sempre nas canela player Que a Monstra Ciana Está correndo atrás de você Eita maluco Vai lá Vai lá Vai lá Eu acho que ela ficou pra trás galera Eu acho que conseguiu escapar Eu acho que conseguiu escapar Olha Ah Não Eita Fecha galera Mano Ela vim Ela vim atrás Ela vim atrás Corre 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 player Corre lá Corre rápido Corre rápido Não fica não Não fica não Não olha pra trás Mano Não dá pra olhar pra trás não galera Porque o Monstro tá vendo Olha ela galera Meu Deus Cuidado Ó Ainda bem que ela não viu o player Passou direto galerinha Meu Deus do céu Sai correndo player Ah Lá vem ela de volta mano Ela viu Tinha que ter esperado mais tempo Vai 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 Lá vem ela ali Lá vem ela ali Vixe doido A porta fechou galera E agora Eita doido Jump scary Ah mano Galera Eu pensei que ia dar um jump scary No player velho Só que não Eita doido Conseguiu escapar da Siana Só que agora galera Olha só Eita Eu já vi Eu já vi galera É a Monstro Siana Só que muito mais assustadora Ela ficou do mal Ficou Ezio Vai player Cuidado Cuidado Sobe a escada Eu que laço Vixe doido Olha pra trás Eita Vixe doido Olha só a Monstro Siana galera O jeito que ela ficou Eita maluco Corre Sobe a escada Tem que subir rápido galera Que a Siana tá vindo Vai lá vai lá vai lá Olha a bocona dela Mano Ela tá cheia de espinho galera No corpo dela A boca dela ficou com os dentões muito afiado velho E cheia de espinho no corpo dela velho Vai lá vai lá vai lá vai lá Olha Ela ficou ali na porta Olha a Siana A Siana Eita maluco Ainda bem que ela ficou ali galera Atrás da porta E olha só aí ó Todos os monstros velho O Unicorn Tyler tá ali galera Só que aquele Unicorn Tyler ali Ele é do bem hein Eu quero ver o Unicorn Tyler Evil do mal Eu quero ver ele galera Será se ele vai aparecer agora galera O Evil Unicorn Tyler O Evil Unicorn Tyler E o Mr. Green Evil Meu Deus do céu Eu só sei que a Siana do mal tá aí ó Eita mano É a Siana Purple Mano corre Vai play play Passa por baixo Eu acho que conseguiu escapar dele Eu acho que conseguiu escapar Ficou pra trás ali ó Ficou pra trás Beleza Olha pra frente Não, 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 não Não Eita maluco Será se ela conseguiu passar por ali galera Ela tá vindo atrás do player ainda Ele tem que escapar rápido mano Abre porta Abre porta Por favor Tem que abrir mano a porta Vixe Deu ruim Deu ruim mano Galera Deu ruim A Siana do mal ficou ali bem perto do player velho Olha isso Outra sala mano Será galerinha que agora é a parte do Unicorn Tyler Olha o do Mr. Green Eita doidado o Mr. Green mesmo ó Olha só ele ó O Mr. Green Evil do mal É ele agora galerinha Que ele vai aparecer ó Esse novo monstro O Mr. Green Evil do mal Cadê ele? Cadê? Cuidado player Não desce muito rápido Porque esse monstro pode vir a qualquer momento Cuidado Vai abrir aí ó Tem que abrir Acho que a bateria tá descarregada Ele tem que ir atrás do monstro velho Eu quero ver o monstro O Mr. Green Agora tá aí ele Olha só esse monstro galera Que legal O Mr. Green Só que ele ficou muito mais Assustador e malvado Agora o player tem que correr rápido Sempre nas canelas Porque o Mr. Green tá vindo Vai 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 Escapa daí ó Desvia 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 Beleza Passou por essa parede Ainda bem que o Mr. Green não tá vindo atrás dele galera Será que ele vai conseguir acompanhar o player hein mano Vai 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 Subiu Subiu Passou Top Uh Mano Ih que doido Galera ele consegue passar pelo chão Meu Deus do céu Corre lá Corre lá Corre lá Corre lá Corre lá Top Ó Cadê ele Cadê ele Cadê ele Mr. Green Cadê ele mano Uh véi Será que ele ficou véi Eu tô escutando o barulho dele Eita de novo De novo mano Mano a mão dele estica Tá esticando A mão dele tá esticando A mão dele tá esticando galera O Mr. Green Meu Deus do céu Galera Deixa o like aí velho Pro Mr. Green Porque ele tá legal demais velho Esse monstro aí ó Eita ele ficou pra trás mano Ele ficou pra trás ó A Siana do Mal tá aqui A Siana do Mal A Siana do Mal O Mr. Green ficou pra trás galera Cuidado player Não confia nela Não confia nela velho Porque eu acho que ela tá só encantando ele Eita doido Eu falei mano O Mr. Green Não Ô louco véi Cadê, 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 cadê Eita galera Eles lutaram Vixe doido Galera o Mr. Green destruiu a Siana Mano Velho o Mr. Green destruiu a Siana mano Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Corre muito rápido Corre lá, corre lá Mr. Green agora apareceu Tem que tomar cuidado Player só vai escada O Mr. Green deve tá vindo Pra te pegar Cuidado Vamos lá galera Deixa o like aí velho Comenta aí Mr. Green pra ajudar Ó, ó, ó A mão dele ali mano Consegue esticar e atravessar a parede velho Eita doido Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai passar por cima daí ó Agora tem que fazer esse parkour Tem que fazer o parkour ó Ó, pula Pula, pulou Conseguiu pular Conseguiu pular de novo Mr. Green tá ali Mr. Green tá ali velho Eita doido Não, não, não vai pra ele Vixe do Senão ele vai derrubar isso aí ó Senão ele vai derrubar Boa, conseguiu pular Mr. Green ficou pra trás Top Conseguiu vencer ele galera, será? Não, não conseguiu não mano Só que a Siana apareceu aí de novo ó Filho Galera Será se a Monsta Siana é do bem hein mano Ó, a luta, a luta de novo, a luta Vai Siana Vai Siana, pega ele Isso Vai Conseguiu Uou Mano Galera A Siana pegou na cabeça do Mr. Green velho Eu acho que ela conseguiu vencer ele galera Eu acho que sim hein Olha só Vai lá player Sobe a escada Sobe a escada Meu Deus do céu Uou O Monsta Eita O Grimace Shake Vixe doido Mano, o Grimace Shake ficou igual o Coach Peacles Vai lá, vai lá Não fica não, não fica não Como assim galera? O Grimace Shake ficou igual o Coach Peacles velho Tá vindo atrás do player Uou Ai Tá ali ele, tá ali ele Tá bem atrás Vai lá, vai lá, vai lá Tem que escapar, tem que escapar Cadê o cartão, cadê o cartão? Isso é o elevador véi, será hein? Uou Tá aí ele Eita mano, ainda bem galera Véi, ainda bem que ele conseguiu chegar no elevador Boa Escapou, escapou Grimace Shake versão Coach Peacles Meu Deus do céu galera Ó Tá vindo Boa Vai passar por aí Passou por aí, eu acho que escapou hein Passou por aí, eu acho que escapou Nada velho Que nada por onde ele tá vindo Uou Olha só O Grimace Shake Grimace Shake versão Coach Peacles Fica, sai pra lá bicho feio Seu nojento Você não vai pegar o player Você não vai conseguir É, sobreviver Porque eu sou mais rápido do que você Vou passar pela porta Top Top Vai player, vai Mano, fica esperando por quê mano Beleza Beleza Isso Isso velho Conseguiu passar galerinha Por ele, ainda bem ó Mano, ainda bem que conseguiu vencer o Grimace Shake Que versão Coach Peacles E olha a porta ó A porta agora galera Tem a cor do Smile O'Malley velho Será que é o Smile O'Malley que vai aparecer hein Entrou na porta Estou escutando algumas vozes Deve ser o Smile O'Malley Cuidado Smile O'Malley Cadê você Smile O'Malley Uou Entrou dentro da sala Não tem nada nessa sala O que que ele vai olhar lá dentro velho Mano do céu Não tem nada, não tem nada Eu acho que é o Smile O'Malley que vai aparecer galera Mano, eu quero que apareça logo o Unicorn Tyler velho Já apareceu galerinha O Mr. Green Eita Olha só essa mão Olha só essas mãos galera Qual será esse monstro Eita doido Uou velho Eita Mano, é um monstro coelho Um monstro coelho velho Olha só esse monstro coelho Meu Deus Tem que fugir daí galera Tem que fugir O monstro coelho apareceu Abra a porta Beleza Mano, só que tem mão dele por todo lado galera Velho Todos os monstros galerinha Ficou o Evil do Mal Por que velho? Será que foi o Evil Bambam galera Que contaminou todo mundo aí Olha a mão dele Eita doido Eu acho que o poder dele é colocar essas mãos aí por todo local Escapou dele Escapou dele Monstro coelho Beleza Vai lá, vai lá, vai lá Escapou Ainda bem Escapou Ainda bem Oh Mano, ele é muito rápido Ele chegou doido Ele chegou Sobre Olha só O monstro coelho Eita doido Galera Toda vida que um monstro chega perto e pega o player Velho Passa pra outro monstro Eu acho que agora vai ser a parte velho Do Unicorn Tyler Eu acho que agora sim vai ser a parte dele Unicorn Tyler É o mais legal Eita Só que não mano É o King Boncelio É o King Boncelio Vai lá, vai lá King Boncelio Você não vai pegar o player Ó Lá vem ele Mano, o King Boncelio Galera, eu acho que ele é do bem, né Eu acho que ele vai ajudar o player aí, ó Eu acho que sim Ele não tá correndo rápido Tá vindo bem devagar Eu acho que ele vai ajudar King Boncelio Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Cadê o King Boncelio? Uou Ó, tá ali ele, tá ali ele King Boncelio Ah Eita, maluco Doido Boa, 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 boa Conseguiu escapar dele Conseguiu Cadê ele? Cadê ele, galera? King Boncelio Ó, passou Mano, ele tá deslizando no chão Como assim, doido? Ele tá deslizando no chão, velho Passou direto Passou direto Não olha pra trás Fica aí, King Boncelio Fica aí Uou, olhou, olhou Olhou Bicho doido Mano, eu acho que ele não é amigo não, galera Eu acho que ele é do mal mesmo Eu acho que ele tá querendo pegar o player Corre, player, corre Corre, player Não fica aí, não Olha, véi Chegou na parte do Sting and Flynn, galera O Sting and Flynn preso Olha isso, mano O Sting and Flynn preso, véi Isso Ah, mano Só passou por lá, galera No Sting and Flynn preso E depois passou por aí, ó E o King Boncelio voltou de novo Sai fora, King Boncelio Você não vai conseguir passar pelo player, não Nós vamos conseguir chegar até o final, véi Ó Parece a... As cavernas, véi As cavernas do King Boncelio Só tem que tomar cuidado pra não ir pra um beco sem saída, véi Porque se for pra um beco sem saída É tudo acabado Aí o King Boncelio vai pegar o player, mano Ó Cadê? Olha pra trás, player Pra ver se ele tá perto Olha pra trás, player Olha pra trás Não Vixe, ele apareceu Foi ali Você vai escapar Saia correndo daqui Eita doido Mano, eu acho que é agora, galera Que o Unicorn Tyler vai aparecer, véi Porque o King Boncelio Eu acho que ele tá ajudando aí, ó Eu acho que ele tá querendo ajudar King Boncelio Eita Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, corre, 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 corre Olha, 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 olha só Olha só Olha só Beleza, beleza Passou por aí Agora só tem que subir a escada Subir a escada Vai escapar dele Subiu a escada Escapou Bom, ainda tá na caverna dele, mano Ainda tá na caverna E ele tá só atrás do player, velho Mano, ele não fala nada, galera Ninguém sabe se ele é do bem Ou se ele é do mal Chegou Eita, não Vixe, doido Não tem saída Agora ele vai pegar Eita, maluco Galera, foi bem com essa saída Eita, olha só Agora sim Agora sim, mano Unicórnio Tyler Olha Vixe, maluco Mano, Unicórnio Tyler Olha só o olho dele, galerinha Todo vermelhão Uou Eita, fechou a porta Não consegue escapar agora o player Não consegue escapar Eita, doido Ele pulou do outro lado Vixe, maluco Galera, o Unicórnio Tyler Ficou muito malvado, hein O olho dele é bem vermelhão, mano Derrubou o container Cuidado Boa Quase que cai em cima do player E ele tá olhando pra nós O que será que ele vai fazer agora, galera O que será que ele vai fazer agora Será, mano Bom Tem que ter cuidado, hein Tem que ter cuidado Abra a porta Abra a porta Beleza Eu acho que agora vai conseguir escapar do Unicórnio Tyler, malvado Mano do céu O Mr. Green, malvado Ficou legal, galerinha E o Unicórnio Tyler também, galera Mano O Mr. Green, o Unicórnio Tyler Ele tá muito top Olha pra trás Uou, eita Eita doido Ele tá bem aí, galera Bem pertinho do player, mano Vai, 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 vai lá Eita, maluco Acho que conseguiu escapar dele Eu acho que conseguiu escapar dele Vixe, maluco Vixe, maluco Ele tá ali, ó Tá bem, velho Qual será esse monstro aí agora Qual será Eita Será que vai ser algum outro aí legal, hein, doido Qual será o monstro, galera Qual será o próximo monstro Eu acho que é algum evil É algum evil do mal, hein Tem três portas Uma na frente Uma na esquerda E uma na direita Qual será que ele escolhe Eu acho que ele vai ter que abrir aquela porta do meio Entrou na sala Ó, nessa sala aí Beleza Isso Ah, velho Mas não tem nenhum cartão Eu acho que ele tem que achar algum cartão, galera Pra passar nessa porta Mano, sério Esse unicórnio Ele vai estar lá atrás, hein Ó, abriu, 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 abriu Abriu É agora É agora, doido Vamos descobrir qual é o monstro Uou É o Jester, doido Mano, é o monstro Jester Olha ele Mano, o Jester é muito... Ele vai aparecer no capítulo 4, galera Ó Vai lá, vai lá, vai lá Boa Lá está o Jester Lá está o Jester Ó, ele está sentado Será que ele é do bem ou se ele é do mal? Não, não confia Ó, ele esticou a mão Ele esticou a mão Acho que ele vai pegar o player Vai destruir todo mundo O monstro Jester Quem gosta do Jester, galera? Comenta Jester aí Comenta Jester Beleza Foi lá, foi lá, foi lá Cadê, cadê? Boa Eu acho que conseguiu escapar dele Eu acho que conseguiu... Não, mano Vixe doido Galera, apareceu só a cabeça Do monstro Jester, velho Meu Deus do céu, velho E esse monstro agora, qual será? Passou do Jester, velho E a cor agora, galera Dessa sala aí É do... É do Unicórnio Tyler, hein? Será que ele vai aparecer de novo, hein? Eita! Mano! É o Hunter Team, velho Eita, doido O Hunter Team, ele é muito malvado, hein? O Hunter Team, ele é seróis Olha só a mão dele Hunter Team, você não vai conseguir pegar Conseguiu escapar da primeira mão Agora só tem que dobrar à direita E vai conseguir escapar do Hunter Team malvado Passou dele Abre a porta Abre a porta Chegou na sala Vixe, vixe doido Ele tá bem aí, ele tá bem aí atrás Ainda bem que ele ficou parado Mano, ainda bem, galera Que o Hunter Team, ele fica parado, ó Tem que colocar as cores Tem que colocar as cores aí, ó Tem que colocar na ordem Colocou lá a rosa Agora é amarelo, azul e verde, velho Ah, mano, errou, não! Errou, ele errou, ele errou a cor Não, não, não Ele errou a cor, galera Meu Deus do céu Vixe doido, vai dar ruim Ele errou, ele errou, ele errou Vai dar ruim, vai dar ruim Não, mano, ele errou A sequência tava errada, galera Ah, véi Mas o Hunter Team ainda tá ali, ó Hunter Team ainda tá ali, ó Eu acho que ele errou mesmo Aí ele entrou na porta que é errada Que tem o Hunter Team E ele tá ali dormindo Uou Abriu a bocona dele E ele acordou Agora ele vai destruir todos os Pilar E o Player tem que correr rápido Ele tem que escapar Ele tem que sobreviver Porque o Hunter Team vai tentar destruir ele Destruir o Pilar Destruir o Pilar Vai, vai, vai Eita, maluco Galera, conseguiu escapar do Hunter Team? Como assim, velho? Meu Deus do céu Mano Esse vídeo, galerinha, tá muito top Cheio de monstro, muito legal O Mr. Green Malvado Evil O monstro Unicorn Tyler Evil do Mal Tá muito top, galerinha Essa Game Fan aqui, ó Do canal The Look Está muito legal Se você quer conhecer o canal The Look, galerinha Vai no link da descrição, ó Porque só tem vídeo legal De Garten of Bambam E se você quer que eu olhe o teu desenho, né, galera Não esquece, ó De me seguir no Instagram Faz um desenho, me marca nos stories Que amanhã eu posso olhar o teu desenho, beleza? Então deixa o like Se inscreve no canal Até amanhã, galera Valeu, falou e fui!